E aí, desde 2015, né, e três filhos, duas meninas e um menino, e conta um pouquinho pra gente um pouco dessa relação com os filhos, como é que são os filhos, como é que eles estão agora entendendo essa nova fase, né, que deve ser complexo pra eles, porque eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes com Viviane, e ela disse, Pô, Lenilson, é muito diferente, é muito diferente no sentido de, imagina você, eu penso que eu posso falar, é assim, imagine você passar pelas dificuldades que a gente passou, né, eu e José Lito, eu e Lito, que ela sempre diz, eu e Lito, e de repente, né, a gente foi abraçado pela comunidade, primeiro, a gente vai falar também disso, eu vou chegar nesse ponto, é, abraçado, passou pela oportunidade de ser conselheiro tutelar, né, e agora, ele, como prefeito da cidade, a gente tá tendo a oportunidade de, 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 talvez, dar aquilo que nossos filhos, ou que a gente queria dar aos filhos, né, e não necessariamente a gente tá dizendo que ninguém irricou, irricou, mas necessariamente, melhores condições, e a gente já conversou sobre isso, e eu acho arretado, quando você, na maior simplicidade, na maior, é, outro dia, Efraim tá dizendo, e, Viviane, é engraçado, eu passei minha infância com Viviane, e Viviane conversa mais coisas, Efraim, minha esposa, sim, sim, passei minha infância lá na rua, lá no pessoal, e ela conversa mais coisas, não é porque a gente sempre tá se vendo intrigar, a questão do, da irmã Dulce, que a gente é, 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 foi, com a irmã Dulce, é, eu já falei aqui do carinho que eu tenho por irmã Dulce, e por incrível que pareça, os dois, o casal também, e a irmã Dulce foi, foi, e é, né, presente, o espírito mais iluminado da minha contemporaneidade, e eu tive o prazer de ir, e, bom, a gente se aproximou, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre, como é que os filhos, né, primeiro falar dos filhos, e das, do filho e das filhas, e como é que eles estão lidando com essa. Antes, antes de eu falar, um comentário aqui que eu tenho faca, eu tô com vontade de rir, mas eu falei, menino, é a primeira vez que eu vou ver esse biscoito secar. E você ainda não viu nada, eu até que tava esquecido dele, mas lembrei, ó. Rapaz, tá uma dificuldade de encontrar em gravata, é sério. Essa semana, eu vou dizer aqui, vocês podem procurar que essa semana foi reabacido, mas deu trabalho pra gente encontrar também, porque, ah, o programa deve ter dado essa alavancada também, mas é o sabor, quando as pessoas vicia, o lugar sertanejo é vicia. Porque você vai comendo um e vai... É, vai vicia mesmo, sou de bola, mas desculpa, agora, pode falar agora. É, meus filhos, assim, eu... Foram presentes, né, eu sempre tive o desejo de ser mãe, eu só queria um. Então, quando eu tive Fernanda, aí eu queria outro. E fiquei, fiquei... A ver, Luiz, foi? Foi, então, depois de cinco, mas demorou um pouco, depois de cinco anos, foi a vez de Luiz, né. E depois de um ano, de mais um ano e seis meses, aí veio o Malu, aí o Malu veio bem próximo, né. Eles são muito unidos, a gente preza muito por essa união, porque eu sempre falo, vocês têm que serem unidos pra lá na frente, no futuro, quando todos estiverem grandes, adultos, até, se um precisar do outro, que se acolham, que se ajudem e que não haja cobrança. Exato. Não pode haver cobrança, tem que se ajudar, porque vocês são irmãos, né. Então, se tá precisando e um tiver oportunidade, até... Porque pode acontecer de ter mais do que o outro e acontecer de ter a necessidade que se ajudem, né. Isso é retalho. Se ajudem, que se defendam. É isso. Porque é aí onde vem a construção de valores, né. É você ensinar, ensinar não, você passar para os filhos a ideia de valores éticos e morais. Porque moral, a sociedade pode... É, a moral, a sociedade pode até determinar para você. Mas quando você passa isso, você passa a ideia da ética, eles se construindo e se ajudando e crescendo juntos. Muito bom. Mas isso também parte da gente, porque a gente também dá exemplo. Tem que dar exemplo. Embora sendo taxada de muitas coisas, principalmente agora na vida pública, né. A gente sabe que virou alvo, né. Nós viramos alvos. Então, todo tipo de bombardeio vem para cima da gente. Então, eu sempre digo à minha filha mais velha, ela tem acesso às redes sociais. Mas eu digo, o que você vê e ouvir falar do seu pai e da sua mãe, você venha perguntar. Você procure. É claro. Muito bom isso. Ver se realmente isso é verdade. Porque no dia a dia a gente dá exemplo aos filhos em casa. Então, não tem por que ter medo. Ela não é frustrada. Mesmo por ela ter passado por uma situação bem delicada junto comigo, por ter sido minha primeira filha. Foi assim um... Ficou toda paulada também, de alguma forma, né. Todos os bombardeios também foram junto com ela. Então, assim, eu sempre a protegi. Podem dizer comigo. Agora, com ela, nem com os menores, de forma alguma. Eu não aceito, de forma alguma, algum ataque com meus filhos. Gente, esse nome lá é brava. Não aceito. É brava. É brava. Mas é um coração imenso. Até comigo também pode me atacar. Agora, sejam verdadeiros. Ataquem de forma... Se for para atacar, ataque de forma até decente. Mas não tem não. Tem não. Porque às vezes você ataca o outro querendo denegrir, querendo difamar. Mas a verdade, ela vem. Eu não me preocupo. Eu durmo bem. Eu não tomo remédio para dormir. Quando eu estou sem sono, eu vou tomar uma cerveja. Porque eu durmo bem. Trabalho com muita seriedade, com respeito com as pessoas. Continuo sendo humilde, que hoje eu ouvi uma pessoa dizer que eu deixei de ser humilde. Eu não deixei de ser humilde, não. Eu sou a mesma pessoa. Disseram para mim que eu tinha que estar no salto alto todo dia. Que eu tinha que estar em uma roupa bem chique todo dia. Não, minha gente. Mas isso não sou eu. Se eu for partir para esse lado aí, eu não vou conseguir trabalhar, não. Porque eu vou ficar incomodada com meus pés, com a roupa me apertando. Não, deixa eu ser eu, que eu vou ser assim. Eu vou trabalhar da melhor maneira possível, sendo eu mesma. Sempre estou disposta a ajudar. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ajudar. Agora sim, tudo dentro da legalidade. Perfeito. Certo? Porque é como ele diz. Ele tem a caneta na mão. Eu também tenho uma como secretária. Tenho uma caneta na mão. Mas acima da gente tem uma lei. Que não permite a gente fazer tudo de qualquer jeito, não. E a gente não deve. Eu vim para fazer justiça social. Não para fazer assistencialismo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Justiça social. Daqui a pouquinho. Senão você não vai deixar a gente rindo. Eu quero sorrir muito. Daqui a pouquinho. Então, meus filhos... Dito, eu só queria dizer assim. Eu só te interferindo. Gente, tudo que ela está falando aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar. E uma das coisas que eu lembro, eu acho que antes mesmo da campanha, eu disse, nunca deixe de ser a pessoa humilde. Eu não sei se você lembra disso, mas a gente falou assim, nunca deixe. E não se deixe levar. Eu lembro muito disso. Não se deixe levar pelo que vão falar. Não, porque o pessoal vai falar muito. É o pessoal falando e a gente defendendo. E a gente trabalhando. E a gente defendendo e vocês trabalhando. Então, tranquilo. Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente vai voltar sobre esse assunto. Eu quero que você fale mais com seus filhos. Eu fiquei sabendo que eles estão fazendo aula de natação. Que estão felizes. O meu primo. Eu também. O meu primo. Ele está feliz. A segunda aula, o Luiz já está nadando. Ah, é? É. Show de bola. Segunda aula. Hoje ele filmou. Hoje eu não pude estar presente. Mas aí ele filmou e mandou para mim. Eu fiquei bem feliz. E eu disse a você, não foi? Você ligou. Bem no momento que eu estava... Foi, foi que estava. A primeira aula, só teu sobrinho está aqui dando aula de natação. Eu disse, olha, pode ser uma coisa assim tão simples para muita gente. Mas para mim foi um dia, assim, muito feliz. Porque eu tinha esse desejo. Eu disse, um dia eu vou colocar meus filhos na natação. Um dia eu vou colocar. É tão pouco que se paga. Mas eu não podia. Só que hoje eu posso. E eu não estou esbanjando, não. Eu posso, porque eu estou trabalhando. E estou recebendo aquilo que é justo. Que todo trabalhador, que está determinado pela lei o valor que é para eu receber, por que não? Perfeito, perfeito. Certo? Então eu estou fazendo bom uso. Não estou esbanjando. Eu estou fazendo bom uso. E aquilo que eu tiver direito, eu quero. E de dar condições aos filhos mais ainda. Perfeito. E vou. Tudo dentro da legalidade, dentro do respeito. Certo? Eu vou, porque eu não estou fazendo nada demais. Aquilo que eu puder oferecer de melhor para mim, para meu esposo, para meus filhos, eu vou oferecer. Porque eu estou trabalhando. Eu não estou ocupando uma cadeira. Eu não estou ocupando apenas um cargo. Eu trabalho, eu vou para casa, eu não tenho uma hora para dormir, porque a mente fica funcionando. Para no outro dia, eu já ter um monte de coisa resolvida. É, para pagar a irmã Dulce. Então, assim, foi um momento de emoção para mim. Eu fico caladinha, eu já estou expondo aqui. Mas foi como foi também um momento de emoção, quando eu pude colocar a Fernanda no balé. Ela esperou seis meses para entrar na aula de balé. A mensalidade era 50 reais. E a gente não podia pagar, porque estava fugindo do orçamento, daquilo que a gente tinha. Então, quando a gente conseguiu colocar a Fernanda no balé, que não foi agora, foi antes. Então, eu consegui, que eu vendi artesanato. Vou falar sobre isso. Hoje eu não faço, porque eu não tenho tempo. Não é porque eu não queira fazer. Porque eu não tenho tempo, realmente. Mas, de vez por outra, eu ainda estou lá cutucando alguma coisa. Que é para a mente também dar uma aliviada, né?